A minha missão nesse vídeo é estar alimentando um noob super gigante que é morto de fome Então deu ruim viu, como é que alimenta um gigante que ainda por cima é morto de fome Então ó, deixa o like nesse vídeo quem quiser ver esse noob gigante aí né, enchendo a pança E deixa o like nesse vídeo também quem quiser jogos novos E galera, falta menos de 10 mil inscritos para chegar em 1 milhão e meio Então muito obrigado cada um de vocês que estão apoiando o canal Continua apoiando, quem já é inscrito compartilha o vídeo com pessoas que ainda não são inscritos Que vai estar me ajudando demais Então vamos logo iniciar Aqui ó, passei aqui e pronto, já escolhi a minha fábrica né Pois aqui galera, é a minha fábrica de alimentos Aonde vou fabricar os melhores alimentos para alimentar esse noob gigante Então basicamente a gente é um empregado né Tem que estar alimentando esse noob gigante Ó, piscou o olho Ih meu filho, está com dor? Do não, eu piscou o olho Então beleza Ó, no momento não tem nenhum alimento Pode ser eu mesmo? É, vai galera, vou alimentar ele com o meu corpo mesmo aqui ó Vamos ver o que vai dar Mano do céu Foi arremessado para cima com tudo Cai todo quebrado no chão Ah, eu quero ver isso com mais detalhes Olha, ele fica mexendo ali os bracinhos né ó E as pernas Bracinho não, bração Porque o bicho é gigante viu Tem que eu subir em cima dele ó Vamos ver, vai, 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 sobe, sobe Ah, eu fiquei preso Sai, sai Agora vamos ver se eu consigo subir ó Aí, consegui subir em cima dele E é isso E aí amigo Ó, vai, vou alimentar você de novo com o meu corpo Nossa, ele dá um peidão Olha isso Se vira ali a fumaçuna verde Credo, que fedor Muito fedorento, rapaz Ó, agora vamos pegar aqui o hambúrguer de queijo Grátis né Então vai começar a fabricar hambúrguer de queijo Calma aí nobizão Calma aí Que eu vou te alimentar E eu quero saber galera O que acontece quando a gente alimenta ele bastante Quando coloca muita comida nele Então eu quero ver O que acontece quando a gente colocar comida infinita Pegar sei lá Dez mil Cem mil alimentos E jogar na boca dele Que que vai acontecer com o pobre do noob Será que tem espaço suficiente Pra dez mil hambúrguer aí nessa barriga meu fi Ô, tomara que tenha viu Senão tu vai explodir aqui E vai me matar Imagina Um noob desse tamanho explodir É lógico que eu vou morrer aqui né Opa Já temos aqui alguns hambúrgueres Ó, vou pegar esses quatro aqui já ó Pronto A língua dele é tipo uma esteira né Vai puxando tudo ó Posso ter mais um pouco por favor E exigente viu E ainda exigente Se alimenta ele Ele fica pedindo mais ainda Calma aí noob Calma aí Eu sei que eu tô sendo pago pra isso Pra te alimentar Mas tenha calma por favor Beleza Como um bom funcionário Eu vou pegar logo um monte de hambúrguer Ó pra isso Vinte e cinco hambúrguer Então agora eu vou encher sua barriga rapaz Não é possível Ó lá Eu poderia comer O titânico Rapaz é o titanique O navio Rapaz Será que ele comeria um navio Daquele tamanho galera Nossa vi Aí você tá de parabéns Meu irmãozinho Comeu O titanique O louco O titanique é muito maior que ele Se ele conseguir comer Tem um buraco negro dentro da barriga dele Ó isso foi ótimo Aê Parou de ser exigente E começou a agradecer pelos meus serviços É eu sou um bom funcionário galera Então vamos continuar aqui ó Pega mais hambúrguer Eu quero ver mais o que ele vai falar né Já que é um noob faminto Gigante E ainda é falante Vamos ver o que ele vai falar agora Bora meu filho Fala alguma coisa aí Tem algum vegetal? Estou brincando É vegetal tem não Só tem comida gordurosa aqui viu Ó deixa eu desbloquear mais alguma coisa aqui No momento ainda é hambúrguer de queijo Hambúrguer de queijo E outro hambúrguer de queijo Aqui já muda ó Aqui já vem a fatia de pizza Que custa 85 de dinheiro Então eu vou conseguir aqui Essa tal fatia de pizza Mais um alimento gorduroso aí pra você viu Tem hambúrguer depois fatia de pizza E depois vamos ter o que? Deixa eu ler aqui ó rapidinho Batata frita Eu vou matar o noob Eu vou matar o noob galera Vai dar um colesterol Uma diarreia Sei lá Nossa Vou matar o noob Já que eu vi que esse noob é muito faminto Eu vou estar comprando o Game Pass Para me ajudar aqui A estar alimentando ele mais rápido Comprando alimentos melhores E por aí vai Isso daqui é o que? Ou o dobro de comida Então em vez de cada alimento ser um Vai valer por dois Aí sim hein Vamos lá ver agora galera Como é que vai funcionar aqui meu filho Pelo amor de Deus Nossa tem muito hambúrguer Mas tem muito hambúrguer Ó pra isso ó Tô com 65 agora hambúrguers aqui Para você noob Vai Vai xing na barriga Eu não tenho certeza se isso é saudável É não é nada saudável Só gordura pura rapaz É você vai se dar mal meu amigo Não tem jeito pra você não viu Ó pode ver que com alimento normal Ele não peida Ele não peida Porque basicamente ele tá comendo ali né galera Ele tá comendo Agora quando é um ser humano Ele cospe pra fora né Ele basicamente eu fui cagado Quer ver ó Aí ó fui cagado ó Ele dá um peidão Ele rejeitou né Olha só que o noob gigante falou Gostaria de alguma bebida Não sei se vocês conseguiram ler a tempo né Mas o bicho tá exigente rapaz E quer vegetal E quer bebida E quer mais alimento E quer isso que é aquilo Rapaz Aí ó Eu me sinto meio cheio Aê Agora tá começando a encher Achei que eu tava fechando o olho Todo agoniado aí né Ah então agora tá começando a encher Sei lá Esse noob aí galera Ele do nada Ele bateu uma fome né Ó ele está se sentindo meio cheio Vamos ver se realmente tá enchendo Vamos saber Vamos saber agora se vai encher Porque com esse tanto de hambúrguer aqui Se não encher meu filho Você pode ir ao médico viu Ó então vamos pegar logo tudo aqui Ó pra isso mano Mais de 100 hambúrgueres Ele tinha falado alguma outra coisa Eu não consegui ler a tempo Vai meu filho Fale mais alguma coisa aí Eu quero saber o que se passa na sua cabeça Depois de comer tanto né Então fala pra gente Pelo amor de Deus Que você tá sentindo Eu poderia comer uma casa inteira Mas meu Deus do céu Você falou que tava meio cheio Eu falei pronto Já enchei a metade da barriga dele Como é que acaba a casa aí rapaz Tô falando Esse noob é bipolar Uma hora fala que tá enchendo a barriga Outra hora fala que comeu a casa Pera aí Deixa eu tentar pegar essa fábrica aqui E empurrar no teu bucho É não vai dar certo não Não tem como pegar não Se tivesse como pegar seria bom Ó eu poderia comer a casa inteira De novo A mesma frase rapaz Esse aí realmente tá querendo comer uma casa Viu Deus me livre Ó pega todo hambúrguer aqui E toma meu filho Agora vamos desbloquear Outros alimentos né A fatia de pizza Não Vocês vão ver Vou botar ele pra ter um dearreia aí Tanta gordura Vamos ver aqui agora 250 É não tem ainda não Pra pegar batata frita Esse é um sonho tornando realidade Ah então o sonho dele era comer muito Ah então se prepara meu amigo Que esse aqui é só o começo Viu Se prepara que esse aqui é só o começo Quando você menos imaginar Você vai tá comendo uma casa inteira Só que em formato de alimento É meu amigo noob Eu não posso te dar uma casa Mas eu vou te dar tanto alimento Que vai ser do tamanho de um prédio Viu Ou talvez do tamanho do planeta terra inteiro Então prepara esse teu bucho aí viu Acabei de perceber que não consigo me mover Foi o que ele falou Meu Deus mano Depois de duas horas aí parado Agora que ele percebeu que não consegue se mexer Imagina depois de comer tudo isso aí Que não vai se mexer mesmo galera Sério mesmo Não tem como se mexer depois de tudo isso aqui de comida véi Não tem como Aí ó A fatia de pizza tá aqui também Tá vendo ó Nossa a pizza tá bem suculenta viu Nossa Deu até fome aqui Sério Eu tô gravando esse vídeo com fome galera Nossa agora a fome aumentou Qualquer coisa aqui né Eu dou um corte num vídeo E vou comer alguma coisa Ó Deixa eu pegar aqui E botar mais alimento Quantos? Quantos daqui? 200 hambúrguer E tem quase 50 fatias de pizza Rapaz é muito alimento viu Sabe o que eu tô precisando? Acelerar né Colocar com que as comidas Entrem na boca dele mais rápido Então vamos ver aqui Como que a gente vai estar acelerando Será que tem um gangue em pés pra cá ó Eu acho que tem aqui ó Isso aqui deve ser o dobro de velocidade Não Alimentar automático Eu quero o dobro de velocidade Isso aqui é o que? Vamos ver ó Esse aqui é pra coletar comida automático Ok Esse aqui deve ser o dobro de velocidade É isso aqui ó O dobro de velocidade De alimentação Se prepara bicho Se prepara que agora Vamos encher sua barriga mais rápido viu Ó a velocidade Nossa Que isso tá muito veloz Tá maluco Ó Eu poderia comer para sempre É Não vou duvidar nada viu Porque depois de tudo isso aí ó Que eu dei pra você comer Pode ter certeza Que você vai comer pro resto da vida mesmo Tá doido A barriga dele não enche não galera Nham nham Ó Tá achando suculento é Nham nham Então toma mais aí ó Pronto galera Ó pra esse aqui Ainda continua tendo 200 hambúrguer E 50 fater de pizza né Por quanto que eu acabei colocando mais aqui ó Depositei mais alimento pra ele Mas pela velocidade ó Pode ver que agora Rapidinho rapidinho A gente consegue alimentar ele né Mas eu preciso aumentar a velocidade também Desse outro lado aqui ó Pode ver que tem aqui ó 1.500 de dinheiro A gente consegue aumentar a velocidade Vou aumentar Pronto Agora aqui A segunda opção de aumentar a velocidade Já custa 650 mil É caro meu filho Pelo amor de Deus É caro demais Balda e recompensa Isso aqui é pra quem tá no grupo Pelo jeito é pra quem tá no grupo Mas pode ver aqui Que tem um premium né ó Que a gente ganha 10% a mais de dinheiro Ah então já tô ganhando isso Porque eu tenho um premium né Essa é a minha conta principal E aqui eu convido amigo Dá 10% a mais de dinheiro Cheguei aqui no hobby E pode ver que tem um hobby fácil E tem um hobby difícil Que os hambúrgueres são menores né Meu Deus Qual a altura desse buraco é isso Cair lá embaixo já era Vamos tomar cuidado Vamos aqui começar pelo hobby fácil Beleza ó Vamos vamos O que que a gente vai ganhar aqui Será que vai ser o dobro de recompensa Que nem nos outros jogos Sim Porque tem outros jogos Que a gente faz o hobby E consegue o dobro de recompensa Vamos ver se aqui é a mesma coisa É isso O dobro de comida Então se eu tenho uma game pass do dobro de comida Com mais o dobro Vai dar 4 vezes mais ó Cada hambúrguer vai estar valendo por 4 né É pelo menos eu acho que vai ser isso Ó vamos vir aqui depositar Pronto Nossa muito alimento Mas muito alimento Meu fi Como é que você aguenta comer tanto Pelo amor de Deus Realmente o estômago dele É infinito viu Cabe alimento infinito Mas calma galera Que é só começo Todos esses botões aqui ó São alimentos E eu vou estar comprando Quase todos esses botões Aí é exigente mesmo ó Mantenha os vindo Depois de alimentar tudo isso Ele ainda falou pra mim Continuar alimentando ele Rapaz Você tá de parabéns viu Seu estômago realmente é infinito Esse noob gigante Ele tem o super poder né Que é o estômago infinito Não tem como caber tanta coisa não galera Estoque noob novamente né Como o outro dá o dobro Isso aqui vai dar quanto será? Será que vai ser dois tipos de boost? Ou vai pegar e vai dar tipo sei lá 4 vezes mais Ó vamos tomar cuidado Eu comprei aqui velocidade né Por isso tá saindo essa luz azul de mim Só que aí eu consigo pular mais alto Por conta da velocidade né Eu consigo dar um avanço pra frente ó Bem grande É isso cheguei aqui Pronto conseguimos o que? Ah tá É o mesmo ganho Só que aí em vez de ser um minuto Do dobro de comida Vai ser 5 minutos Estou com quase 7 mil de dinheiro E agora eu vou estar comprando mais botões Galera do céu Se prepara que agora vai ter alimento Realmente infinito viu E agora eu vou comprar aqui Sabe o que também ó Vou comprar aqui ó Com mil robux Mais 300 mil de dinheiro Se prepara que agora o estrago vai ser grande Vou pegar muito alimento diferente aqui Esse noob nunca mais vai reclamar na vida dele viu Nunca mais vai reclamar na vida dele Vou fazer ele explodir e tanto comer Olha a quantidade de botões que eu comprei Ainda falta um pouco pra chegar na metade Mas comprei já bastante botão Já tem muitos alimentos diferentes Na verdade vocês viram? Tá enchendo aqui ó Tá enchendo Quando enche aqui Para de fabricar Ó tá vendo cachorro quente Nossa Olha esse tanto de alimento Torta Aqui tem de tudo É muita coisa Sério Se esse noob não passar mal agora Não vai passar mal nunca mais Olha a fila de alimento Que eu coloquei aí pra ele comer Olha isso Alimenta-me mais agora Mais ainda? Depois disso tudo Que eu botei pra você ir comer Aqui você quer mais ainda? Galera do céu Esse noob aí tá doente Vai no hospital Se eu não me engano Eu não tinha pegado a Game Pass Do dobro de comida Eu peguei esse aqui ó O dobro de gota de comida Deve ser a aceleração né A fabricação mais rápida Deve ser isso Agora sim que eu peguei o dobro Agora sim vai dar muito Mais muito alimento Cê é doido Ó deixa eu comprar mais botões aqui Que eu tô comprando mais botões Tipo a coleta automática Porque galera Como eu comprei muito alimento diferente Tá enchendo muito rápido aí né Essa área ali ó Tá quase enchendo já E quando a gente fica parando De fabricar E a gente fica perdendo Muitos alimentos né Agora aí ó Todo alimento que cai aí Já coleta sozinho É isso Já tá tudo aqui ó Agora só chega o deposito Pronto Só deposito E é isso Rapaz tu come viu Não tem como não galera Tô cada vez mais surpreso aí Pela capacidade desse noob comer Não para velho Como é que cabe aqui ó Que a barriga dele É nessa parte azul né Como é que cabe tudo isso de alimento Olha só o tanto de alimento Que tá saindo Tá maluco Porque muita coisa E tá aqui né A coleta automática E pode ver aqui também Alimentando muito rápido E automático Galera Olha a velocidade Que isso Agora sim eu me pergunto Como é que cabe tanto alimento Na barriga desse noob Olha lá Eu poderia comer qualquer coisa agora É Depois do que você comeu meu filho Você pode comer qualquer coisa Eu acho que você completa a terra inteira Até a galáxia inteira Tá maluco Olha o tanto de botão aqui Que eu cumpri E sabe como eu consegui fazer isso? Eu fiz aqui dois rebirts né Eu peguei aqui ó A Game Pass do dobro De reencarnação Ao invés de conseguir apenas um rebirt Eu consegui logo dois Ó Se você pegar esse botão A gente não vai fazer renascimento agora Entendeu? A gente só vai comprar a estátua de renascimento né Que é esse gordão aí dourado Aí chegando nele A gente segura a letra E aqui ó Segura o botão Aí sim vai fazer renascimento Então vou deixar aí a estátua né Que eu não vou fazer renascimento agora Só se vocês quiserem depois Na parte dois Aí sim eu posso fazer renascimento E tudo mais Entendeu? É porque é o seguinte galera É difícil trazer parte dois De algum jogo Já que eu tô tentando trazer Sempre jogos novos pra vocês Sempre jogos aleatórios Então eu quero continuar nesse estilo né Que eu vi que vocês gostam bastante Quando eu gravo muitos jogos diferentes Jogos novos aí né Então eu continuo apanhando o canal Que eu vou continuar trazendo jogos aleatórios Às vezes eu repito algum jogo Quando vocês gostam bastante E quando tem muita coisa pra mostrar né Muito conteúdo Quando tem muita coisa pra mostrar no jogo Eu posso trazer uma parte dois Entendeu? Então é isso ó O menino aí não este barriga não galera Então esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram até aqui Ó não esquecem O link do jogo tá na descrição Comentário fixado E ó Clica nas telas finais Tô deixando aí ó Dois vídeos incríveis Quem ainda não viu esses dois vídeos Já clica E vai lá assistir É nóis Tamo junto E até a próxima E eu finalizo esse vídeo Parecendo um flash Minhão Falou